Oi, tudo bem? Meu nome é Eduarda, tenho 18 anos e sou aluna do Rota da Fluência desde 2019. E antes de conhecer, de fazer o curso, o meu inglês era meio travado, assim, sabe? Eu não conseguia nem formar frases simples, meu vocabulário era bem limitado e eu tinha muita dificuldade no listening e no reading. Mas eu posso dizer que isso mudou bastante, em seis meses, só estudando menos que meia hora por dia. E hoje em dia eu consigo entender quase tudo que é falado nas minhas séries, nos meus filmes preferidos, sem precisar da legenda e também consigo traduzir textos com muito mais facilidade, sem precisar ficar recorrendo muito ao dicionário. E uma coisa que eu acho muito legal no curso é que a gente aprende a ter disciplina e foco, o que me ajudou a seguir uma rotina de estudos. E também são apresentados para a gente diversos recursos que você pode usar, então o processo de aprendizagem é muito mais eficiente, muito mais divertido. E a teacher Dani, ela é muito solícita, ela está sempre disponível para te ajudar, para tirar suas dúvidas, para te guiar no caminho certo. Então você sabe que você não está sozinho, sabe? E a cada nova palavra que eu aprendo, ou a cada nova letra de música de algum cantor que eu gosto, que eu consigo entender, eu me sinto mais feliz e mais motivada a continuar buscando conhecimento da língua. E é isso, recomendo. Rota da Polícia vale muito a pena.